Nada a ver com o Sérgio Moro e nem com o Vivo. É quanto é grande? É um distanciamento grande. O Sérgio Moro é um paladino. Você veja, nós fazemos a crítica ao Sérgio Moro, aos exageros e tudo mais. Mas não tivesse ele começado, nós não saberíamos o que aconteceu na Petrobras. Então, eu coloco uma moderação, modus in verbos. Os exageros do Sérgio Moro são, para mim, terríveis. Eu sou um garantista, do ponto de vista da minha atuação profissional, eu sou advogado. Mas o Sérgio levantou esta leve. Mas daí veio aquele grupo, Deltan, Dallagnol, todos com uma espada de fogo na mão. O Dantan dizendo que está inspirado por Deus é uma verdadeira loucura. Mas se eles não tivessem começado, nós não saberíamos nada disso. Agora, eles fazem uma aliança para viabilizar o seu projeto com a direita brasileira. Então, o pessoal diz, eles não atacam o PSDB. Eu acho que isto é uma coisa eventual. Eles estão procurando aliança para conseguir afirmar o que estão fazendo. E estão, desta forma, completamente errados. Porque quem está sendo atingido nesse processo é o Brasil, é a cidadania, é a soberania brasileira. Porque atrás do projeto deles, atrás das investigações, vem todo um pacote de lesão a qualquer projeto nacional que a gente possa ter. É a entrega da Petrobras, limite do endividamento, que, segundo Keynes, é a única possibilidade, numa crise, de realizar uma política anticíclica, retomar o desenvolvimento econômico, o fim das estatais, eles querem privatizar tudo. A entrega do petróleo. Privatização que é bem no ensino, será? Projetos, sem dúvida de alguma. Tem privatização até em penitenciária. Eles querem transformar a penitenciária num negócio. Então, é o fim do Estado. É o domínio absoluto de mamon, mamon bíblico, a palavra hebraica, que não significa nem Deus, nem diabo. É dinheiro. Mamon é dinheiro. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon. A Deus é o dinheiro. E esse dinheiro é representado hoje pelo capital financeiro. É o capital não produtivo. É o capital vadio que opera nas bolsas, que não produz um botão, uma peça de uma máquina, que não cria um emprego, não inova na tecnologia, é o capital financeiro especulando em cima do mundo e submetendo a tentativa, é a submissão global aos seus interesses. Sérgio Moro começou bem. E o Moro começou bem, sem dúvida. Mas hoje se perdeu completamente. Eu acho que sim. Foi a vaidade, foi a ganância, foi a vontade, porque também... Gostei da palavra vaidade. A mesma palavra que provocou o desvio de alguns companheiros nossos em política. É, uma amiga minha hoje... A vaidade, o desejo... É, a vaidade, a vaidade é o pecado preferido do diabo. Pois é. Então ele conheceu... Hoje, o que ocorre é o seguinte, eu vejo coisas que ficam estraecidas. Fernando Henrique Cardoso foi denunciado pela ex-amante. Não, problema do filho, problema dele... Não interessa, o Fernando está do lado do capital. Mas ele foi denunciado. Ele mandou dinheiro e levou para fora. Mas não foi denunciado várias vezes. E neste jogo que está sendo julgado, ele não será atingido. O Moro avança no que ele quer, mas ao mesmo tempo ele está viabilizando a entrega no Brasil. Ah, ele quer entregar? A visão palatina. Eu, pessoalmente, acho que não. Eu conheço o Sérgio Moro. Mas ele acaba estando a serviço de um grande projeto de globalização, de privatização, de defesa do capital, Badil, e dando sério a uma visão soberana e a um projeto nacional. Aliás, algumas pessoas que falam isso no Facebook, Facebook tem muitas verdades e muitas mentiras. Dizem até que a mulher do Sérgio Moro trabalha para o PSDB no Marinho. É verdade isso? Não é verdade. Ela trabalhou na PAI. E o presidente da PAI era o Flávio Armes, que saiu do PT e foi para o PSDB. Agora, se você quer saber, quando ela trabalhava com o Flávio Armes, ele era do PT, não era do PSDB. Ele saiu depois. Não é por aí que se adige. Eu acho que a crítica feita ao Sérgio Moro é estas agressões aos direitos e garancias constitucionais que ele está cometendo nesse afã de paladino, junto com um grupo de procuradores, alguns muito sérios e outros bem doidos. Agora, dizem também que o Sérgio Moro está, de certa forma, não é ele, porque o Eduardo Cunha tem foro privilegiado. Portanto, não seria problema do Sérgio Moro. Mas existe uma certa proteção, Eduardo, porque ele, em última análise, pode propor, aliás, ele está propondo o impeachment da Dilma. O senhor concorda com isso? Não, não é da alçada dele a questão. Não, não. Essa proteção ao Eduardo. A proteção é institucional e essa proteção havia pelo mesmo motivo que protegeram o início da investigação do Moro. É o interesse em viabilizar a entrega do país. O que não é o Lula que está sendo atingido nesse processo, é o Brasil. É o Estado brasileiro. Mas tem um detalhe. O Lula é um instrumento nisso. O Sérgio Moro, realmente, ele não pode investigar o Eduardo Cunha. Não. Isso é para ele ter foro privilegiado. Mas a mulher do Moro e a filha do Moro, que foram denunciadas na Suíça, não estão sendo investigadas por ele. Mas isso que depende... Isso aí cabia a ele. Dependão, cabia ao Janot. E agora me parece que o Janot determinou que Curitiba investigue a mulher do Moro. E ele é obrigado a investigar agora? Sim, determinado. E o procurador-geral, acredito que sim. O Eduardo Cunha vai ser preso? Olha, ele tinha que sair da política brasileira, né? É uma vergonha. É uma representação de tudo que existe de ruim, de equivocado na política nacional. Mas não é o Eduardo Cunha, ele é um dos Eduardo Cunha. Sim. Ele se mantém porque existem dezenas de Eduardo Cunhas no Congresso Nacional, na Câmara Federal. E como limpar? É o jogo corrompido da política brasileira. É o financiamento privado de campanha, é o domínio do partido pelos caciques. É o povo mal informado. Absolutamente mal informado. Por redes de comunicação, estão a serviço do capital vadio de interesses que não são os interesses brasileiros. Qual é o papel da Globo nisso? Porque todo mundo fala, reclama, etc. Manda a letra do capital, a serviço dessas coisas todas. Mas eu já acredito, não, mas não é o símbolo disso tudo, né? Porque é a mais forte, o maior poder de comunicação. Mas eu acredito que eles começaram a abrir os olhos. Os bancos, por exemplo, estavam assanhadíssimos com a destruição da esquerda, dos progressistas brasileiros, dos nacionalistas. Mas agora eles perceberam que serão a próxima vítima. O capital financeiro internacional não vai respeitar Bradesco, nem Itaú, nem nada. Eles serão engolidos na sequência. E eles já perceberam isso. Muito bem. Tanto que já se manifestaram contra o impeachment de Dilma e tudo mais, porque eles irão ser cumpriada nesse processo. Eles dão um passa-frente e depois recuam. Depois eu acho que eles dizem... Na verdade, eles dão quatro atrás e depois um atrás. Não é para inglês ver. O Lula vai ser preso. É o que eles querem, né? Essa condução, a mano militar que fizeram para o Lula é absolutamente ilegal. Era totalmente desnecessária. Foi uma trama junto com a mídia para reforçar essa manifestação do dia 13. Só se poderia decretar a condução pressionada, a condução coercitiva do Lula, na prática brasileira, no direito se ele se negasse a depor. Na prática, se ele se negasse por duas vezes, é jurisprudência afirmada. Então aquilo foi uma palhaçada, uma violência contra a Constituição e ameaça o direito de todos os brasileiros, não apenas o do Lula. E dizem que existiu o mandato de prisão, que ele recuou na última hora. Não, não, eu não... Tinha um avião da Polícia Federal lá. Eu prefiro não fazer ele lá. Não sei se tinha avião. Eu já li algumas coisas, não vi a fotografia do avião. Não estava lá. Então não vamos entrar nessa especulação. A condução coercitiva já teve a violência suficiente e uma agressão brutal a um direito constitucional. Eu queria que o senhor olhasse para essa Câmara. Olha, eu não estou dizendo que o Lula não tem que responder pelo que fez, não. Todos nós temos. Eu, o Lula, a Dilma, todos temos que responder pelos nossos atos. Mas há uma investigação seletiva e atrás disso a vítima principal é o Estado brasileiro, é um projeto de nação. Ele quer nos transformar em uma espécie de um furto rico, um Estado associado aos endereços do grande capital. O Besser disse aqui na Ecovóps TV que eles estão procurando pedalinhas, canoas de lata, eles estão tentando de todas as formas o impeachment de um ex-presidente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eles estão perseguindo o Lula. Mas atrás disso está o desmonte de um avanço progressivo dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas. Porque eles trabalham em três dias. Eles querem a precarização do Estado. O Estado seria a polícia para conter o povo na sua revolta. E todo o poder dado ao Banco Central independente, dizem eles. Ou seja, dependente apenas dos direitos do capital. Eles querem um congresso precarizado, financiado por grupos econômicos. Então nós não temos mais partidos, nem deputados com posição ideológica e programática. Manda-lê, subordinados aos seus financiadores. E eles querem, acima de tudo, a precarização do trabalho. Cheio dos direitos consolidados no Brasil. Direitos trabalhistas. Exato. Direitos trabalhistas. Agora, eu lhe pergunto... E daí prevalece o quê? Os interesses do capital financeiro. O Papa, quando se reuniu em Cuba agora com o primar, o ortodoxo, a Rússia, despertou uma expectativa muito grande. E se esperava que o Papa dissesse que os dois iam combater o islamismo. Mas, corretamente, ele convocou os cristãos russos a combater a exploração do capital financeiro. Certíssimo é. Senador, converse aqui com o povo brasileiro e diga o que o povo tem que fazer daqui para frente para nos livrar dessa ameaça terrível. Na minha opinião, do governo federal, eu não espero nada. Trabalhei para a Dilma, mas não espero nada. Ela está nas cordas. Ela está pressionada e desesperada com a possibilidade do impeachment. Do Congresso Nacional, com financiamento privado, com domínio de Eduardo Cunha, que representa os interesses que pagaram a sua campanha, e a campanha do pessoal que trabalha com ele hoje, espero muito pouco. Então, nós temos aqui que utilizar os meios ao nosso desporto, a sua televisão, a minha televisão, a mídia, essa mídia alternativa, a internet e todos os programas dentro da internet que estão à nossa disposição, hoje, para levantar a consciência popular. E o que pode segurar esse assalto à soberania brasileira é o povo na rua. Mas não é enfrentamento físico, povo na rua, com paciente, fazendo pressão, pressionando a Dilma, pressionando o Congresso, porque as coisas realmente não caminham bem. O povo na rua pode segurar essa barra. Obrigado, senador. O senhor vai mudar de partido? Hã? Vai mudar de partido? Você tem alguma sugestão para outro? Eu tenho. Qual, por exemplo? Qualquer partido de esquerda. Ah, mas não... Porque o senhor é nome de esquerda. Mas, na verdade, não existe partido de esquerda no Brasil. Infelizmente, não. Se você for buscar os programas dos partidos... O meu partido é o país, numa posição nacional, popular e democrática. Então, sou seu partidário.